Amada, por que esses olhosinhos estão tão tristes? Eu queria ser a sereia, na apresentação da escola. O que aconteceu? Não vai ser mais o mundo das sereias, vai ser 250 anos. Ah, e vou, eu vou ter que fazer uma soriana, nem sei o que é isso. Maria, as sorianas são as mulheres que estavam aqui quando Porto Alegre começou. Vamos olhar umas fotos. Nos 190 anos de Porto Alegre, lá em 1962, a sua avó dançou em diversos lugares da cidade para falar sobre as belezas de Porto Alegre. Como o nosso centro de encantos e histórias dos porto-alegrenses, no mercado público, o sabor de uma cidade que é única, a casa de cultura que um dia foi o hotel que abrigou, o grande poeta Mário Quintana, o viaduto monumental da Otávio Rocha, a redenção dos passeios e de tantas histórias, de uma capital tão pujante e apaixonante. Vô, que lindo, eu também quero dançar, então eu vou dançar da cidade. Leva pra ensaiar na orla? Agora já. Vai, mãe. 250 anos. Um tempo de mais cidade, mais vida. O tempo de Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Maria, as Sorianas são as mulheres que estavam aqui quando Porto Alegre começou. Vamos ler umas fotos. Nos 190 anos de Porto Alegre, lá em 1962, a sua avó dançou em diversos lugares da cidade para falar sobre as belezas de Porto Alegre. Como nosso centro de encantos e histórias dos porto-alegrenses, no mercado público, o sabor de uma cidade que é única, a casa de cultura que um dia foi o hotel que abrigou o grande poeta Mário Quintana, o viaduto monumental da Otávio Rocha, a redenção do bric, dos passeios e de tantas histórias de uma capital tão pujante e apaixonante. Legenda Adriana Zanotto 250 anos, um tempo de mais cidade, mais vida, o tempo de Porto Alegre.